Olá, diretamente de Dois Corregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E hoje não é André Responde, apesar de eu fazer um comentário, uma reflexão em cima de um comentário, mas não é André Responde, porque vai ser um comentário só, mas eu acho muito importante, porque esse tipo de coisa, né, esse comentário chegou lá no Café de Esperança, na verdade. Só que esse comentário é característico, às vezes, aqui do ponto de vista também. E o comentário diz assim, André, legal suas palavras, mas às vezes não é tão fácil tomar uma decisão. A vida não é feita de momentos loucos, às vezes uma decisão errada pode acabar mal, fica a dica. Então, é, tipo, né, veja bem, por isso que eu digo que às vezes, é, ok, agradeço pela dica, mas veja bem, é, meu querido ou minha querida, não sei, porque não dá pra saber pelo nick aqui de quem mandou, não dá pra saber se é homem, se é mulher, né, agradeço a dica, mas veja bem, você, meu querido ou minha querida, não entendeu, na verdade, a minha linha de raciocínio, quando você deixou esse recado aqui. Às vezes não é tão fácil tomar uma decisão. Eu sei, realmente, tomar uma decisão, por vezes, ela é angustiante. É isso que nos angustia, né, quando a gente tem que tomar uma decisão, isso de fato nos angustia. Agora, é isso que caracteriza justamente a nossa racionalidade. Por exemplo, os animais, eles nunca estão diante dessa coisa que é própria nossa, do ser humano. Os animais, eles agem por instinto. Então, justamente por eles não terem a racionalidade, eles não têm a questão da responsabilidade sobre seus próprios atos. Não é verdade? Então, você terá que adestrá-los. Você tem que ensinar, né, o cachorro que ele não pode fazer xixi ali. Então, você adestra, você treina o animal para que ele, então, passe a ter uma ação a partir do que ele foi imposto. Você condiciona. O animal age como condicionamento. Você o condiciona a fazer xixi em um determinado lugar. Você o condiciona a perceber que fazer xixi naquele determinado lugar pode vir um castigo. E assim por diante. Agora, nós não. Nós temos a racionalidade, nós temos liberdade e teremos responsabilidade sobre os nossos atos. Então, quer dizer, por isso que às vezes a gente fica tão angustiado, porque a gente quer que o outro decida por nós. Então, eu quero que o outro seja a razão da minha felicidade, assim como eu quero atribuir que o outro sempre é a razão da minha infelicidade. Então, eu tenho que... Ok, o outro pode ter feito algo que me deixou triste. Sim, o outro fez algo que me deixou extremamente triste. Sim, fez. Porém, diante disso é que eu tenho que tomar uma decisão. Você está me entendendo? Se não, eu somente... Olha lá, se não eu vou deixar que a tristeza dele, que o fato triste, o fato decepcionante que ele fez comigo, me adestre. Olha isso. Então, quer dizer, eu deixo a minha racionalidade de lado e agora eu passo a viver como um bicho. Eu fui adestrado, domado pela circunstância alheia à minha vontade. Pela circunstância e pelo fato causado pelo outro. Eu não estou dizendo que não me trouxe tristeza. Trouxe. Eu não estou dizendo que não me trouxe frustração. Trouxe. Eu não estou dizendo que não me trouxe uma angústia, um aperto no peito, uma dor e uma sensação de que o chão abriu debaixo dos meus pés. Trouxe. Só que diante disso, eu sou chamado a agir. Agora, para agir, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão por mim. O outro tomou a decisão. Fez o que fez para comigo. Agora, eu sou chamado a tomar uma decisão diante do que ele fez para comigo. Então, eu ajo. Eu não vou permitir permanecer nessa situação ou deixar que essa situação me determine. Ou, vamos ver aqui de novo. A vida não é feita de momentos loucos. Olha, realmente, a vida não é feita de momentos loucos. E não é mesmo. Então, quer dizer, quer dizer que toda decisão que eu tomo, são decisões que eu tomei a partir de momentos loucos? A partir de impulsividade? Não, eu sempre sou chamado a tomar decisões. Agora, por isso que a gente tem que colocar muita razão para nos auxiliar, para que a gente tome de maneira equilibrada. Para a gente não tomar de uma maneira de momentos loucos. Aí, vamos morar junto, vamos morar junto, vamos morar junto. Tomei a decisão de morar junto, tomei a decisão de morar junto. Ok, mas... Não, mas não foi refletida. A reflexão é o pensamento do próprio pensamento. Então, não foi refletida. Não, mas a gente tem que se conhecer melhor. A gente só se envolveu rapidamente, não tivemos tempo de nos conhecermos ainda. De repente, pode dar certo. Como que é? Às vezes, uma decisão errada pode acabar mal. Claro que sim. Não é porque... Agora, aí é que tá. Não é porque a gente refletiu, pensou, não sei o quê, que essa decisão, lá na frente, não pode se mostrar errada. Não é? Não, eu refleti tanto, pensei tanto, tudo isso aqui. Ok, tomei uma decisão. A partir de toda a reflexão empreendida por mim. Mas é necessário que eu tome. É necessário que eu tome decisões. Então, agora, toda decisão que eu tomar, significa que vai ser momentos loucos? Não. É necessário que eu tome decisões. Ok, tomei. Refleti, 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 refleti pra caramba. Agora, é garantia que essa decisão tomada vai dar um super de um resultado positivo ou produtivo? Não é garantia. Agora, aí que tá. Se lá na frente, eu cheguei à conclusão que essa decisão que eu tomei lá atrás me trouxe, sabe, resultados negativos, ao invés de eu ficar, então, pensando se eu tivesse feito, se eu tivesse feito, e aí a gente fica se culpando e se penalizando, a gente deveria pensar. Lá atrás, se eu tomei de maneira refletida, eu penso, ok, naquele momento eu agi porque eu acreditei que era o correto, cara. Só que deu errado. justamente porque eu não tenho o controle das coisas. Eu não tenho a capacidade de prever o que vai, de fato, acontecer. Eu acreditei que fosse dar certo. Não deu. Então, a hora que a coisa não deu certo, de novo, eu sou chamado a um posicionamento e tomar uma nova decisão diante daquela situação. Ao invés de ficar lá conectado. Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, como se a minha vida teria... Não sei, não tem como saber. Por quê? Eu não tomei aquela decisão. Eu tomei essa, aquela outra, que me trouxe aqui. E agora cheguei à conclusão que não deu certo. Então, eu me posiciono de novo. Constantemente somos chamados a esse posicionamento. Você tá me entendendo? Agora, de repente, eu posso falar Puxa vida, eu tô nessa situação aqui porque lá atrás eu não pensei direito. Eu não refleti. Eu agi na impulsividade. Decidi uma coisa sem nem ter refletido sobre. Então, agora eu sou chamado ao crescimento. Eu sou chamado agora não ficar me lamentando porque eu deveria ter pensado melhor, porque eu deveria ter refletido, porque eu deveria... Eu deveria... Não. Já fiz, já foi. Agora eu sou chamado a tomar uma decisão diante desse fato e perceber, reconhecer que foi por causa de uma coisa não refletida lá atrás, que eu tô sofrendo os reflexos agora e que daqui para frente, portanto, eu não quero agir como eu agi anteriormente. Então, eu cresci de novo. Você tá vendo que eu tomo decisões, eu tomo decisões, eu tomo decisões, eu aprendo com elas, eu me posiciono e eu direciono por onde eu vou seguir. Do que, então... Aí a gente sai de uma acomodação ou de uma vitimização onde a gente fica parado e fica querendo que, na verdade, a gente voltasse no tempo. Então, é dentro desse contexto que a gente tem que entender aquela frase, que eu adoro aquela frase, ela não é minha, mas eu utilizo muito essa frase. Eu vi alguma vez, acho que em Facebook, alguma coisa assim. Ou seja, o que você toma para ser feliz? Decisões. Eu tomo decisões. Somos chamados a tomar decisões para que a gente possa orientar o nosso viver. Porque senão a gente fica numa posição da vítima que fica sofrendo tudo e a gente fica numa posição muito de uma acomodação ou de um conformismo. E aí a gente não se posiciona, a gente não decide, a gente não age. Certo? Ok? Vamos sempre. Somos sempre chamados a tomarmos decisões na nossa vida e isso pressupõe ações. para que a gente possa agir e aí, então, aí as coisas começam a mudar na nossa vida. Ok? Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Aguardo você lá, viu? Coloco muita coisa no Instagram, muitas mensagens. Muito obrigado. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri